Obrigado. A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Minas e Energia da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. O senhor licita aos deputados e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se a debater o rompimento do mineroduto da empresa Anglo-América Mineradora de Ferro S.A. no município de Santo Antônio do Grama e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater o rompimento do mineroduto da empresa Anglo-América Mineradora de Ferro S.A. no município de Santo Antônio do Grama. Já vamos compondo a mesa, enquanto a prefeita termina uma ligação, termina uma entrevista. O que já está aqui? O que já está aqui? Eu registro a presença, e já registro a presença na mesa, da senhora Alcione Ferreira de Albuquerque, Lima, prefeita de Santo Antônio do Grama, a quem agradeço a presença. Também o prefeito de Rio Castro, com o Adriano de Almeida Alvarenga, que também já compõe a mesa. Gostaria de convidar para que compusesse a mesa a doutora Gisele Ribeiro de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora das promotorias de justiça e de defesa do patrimônio cultural e turístico do Estado de Minas Gerais, representando a Andresa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às promotorias de justiça e do meio ambiente, patrimônio cultural, habitação e urbanismo. Convido também o senhor Cláudio Vieira de Castro, subsecretário de Fiscalização Ambiental, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Quero registrar e agradecer e dizer que toda extensão do plenário é a extensão da mesa. O senhor Albino Júnior Batista Campos, superintendente regional da Copasa, Vale do Aço e Rio Doce, representando a senhora Senara Inácio Meireles, diretora-presidente da Copasa, e também o senhor Ricardo Nunes de Lima, gerente regional da Copasa, na cidade de Rio Casca. Registro também a presença e peço para que tome assento os senhores Felipe Starling, gerente de assuntos corporativos da Anglo-América Minério de Ferro, e o senhor Ivan de Araújo Simões Filho, diretor de assuntos corporativos, representando o senhor Rubem Fernandes, presidente da Anglo-América Minério de Ferro S.A. Também o senhor Júlio César Dutra Grilo, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Imbama. A qualidade do autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu vou abrir mão das considerações iniciais e passarei para o deputado Gustavo Aladares, para que ele, em nome da Assembleia, possa fazer as considerações iniciais dessa audiência, ele que é majoritário naquela região, conhece muito bem a realidade dos municípios e conhece muito bem os impactos gerados por este incidente na região de Rio Casca e de Santo Antônio do Grama, então, passo a palavra ao deputado Gustavo Aladares para que ele possa falar abrindo essa audiência pública em nome dessa Assembleia Legislativa. Gostaria, boa tarde a todos, em nome do presidente dessa comissão, o deputado João Vítor Xavier, cumprimentar os demais deputados presentes aqui nesta nossa audiência pública, parabenizá-lo a ele e a sua comissão pela importante iniciativa de debatermos este assunto na tarde de hoje, cumprimentar na pessoa dessa amiga, companheira, leal, prefeita de Santo Antônio do Grama, Alcione, do Adriano, em nome deles os demais prefeitos aqui presentes, prefeita de Santo Antônio do Grama e prefeito de Rio Casca, representantes da empresa, demais convidados, é um prazer recebê-los. Deputado João Vítor, como lhe é peculiar, muito gentil, como sempre, me permitindo fazer a abertura, eu serei bastante breve, porque é melhor do que a minha opinião, a minha visão a respeito do acontecido, eu acho que é ouvir a prefeita, representante da população daquele município, o prefeito da cidade vizinha, que também viveu as aflições daqueles dias, ou daquele dia em especial, o prefeito da cidade de Rio Casca, a empresa e os demais convidados. Eu gostaria apenas de deixar aqui registrado, nós vivemos aqui, há dois anos atrás, aquele imenso problema de Mariana, do rompimento da barragem de rejeito de minério de Mariana. E pude ver, naquela época, os problemas que aquele acidente acarretaram, em todos os sentidos. A paralisação da empresa aos trabalhadores, às cidades do entorno, em especial Mariana, ao Estado de Minas Gerais, por que não? Enfim, muito se falou, a empresa hoje, depois de praticamente dois anos, quase três anos, em novembro faremos três anos, não é isso? Buscando a sua reativação ainda, já com, liderando aquele processo, através da Fundação Renova, da recuperação das consequências daquele rompimento, enfim. Por conta disso, logo que aconteceu o acidente em Santo Antônio do Grama, eu entrei em contato com a prefeita, que logo de plano me disse que estava sendo, já tinha sido de imediato atendida pela empresa, os contatos, a partir de então, foram permanentes, e eu venho, então, aqui, brevemente, para deixar esse testemunho. É óbvio que um acidente daquele é algo que ninguém quer que aconteça. A cidade não quer, a empresa não quer, os mineiros não querem, os brasileiros não querem, mas são fatalidades que acontecem em todos os ramos, em todos os segmentos. O que é importante deixar claro é que, desde o momento do rompimento, desde o momento, não sei se é rompimento, explosão, sei lá como é que a gente pode chamar, um incidente, rompimento, a empresa, desde o primeiro momento, esteve ao lado da cidade ou da região. Eu tenho falado com a prefeita constantemente, semanalmente, e ela tem dito que a empresa não se furtou a participar dos problemas decorrentes daquele incidente, daquele acontecimento. Enfim, então, é apenas, presidente, para deixar claro aqui que há hoje uma sintonia da cidade com a empresa para que se resolvam os problemas. É óbvio que um puxão de orelha, para que isso não mais aconteça, eu acho que faz parte, e nós devemos todos trabalhar nesse sentido, mas conscientes de que uma atitude irresponsável agora aqui, de paralisação de empresa, só traria problemas e mais problemas às cidades, à região, à Minas Gerais, que vive um momento único na sua história em se tratando da questão econômica e financeira, enfim. Então, por todas essas razões, eu vim deixar esse meu testemunho da presença da empresa constante, desde o momento do incidente, desde o momento que aconteceu o tal incidente. No mais, eu acho que melhor do que a minha palavra, presidente, é a palavra da nossa prefeita, que vai poder trazer aquilo que foi a aflição do momento e as soluções já procuradas e acertadas entre ela e a empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gustavo Aladares. Está aberta a inscrição, já recebi a inscrição do deputado Agostinho Patrus. Gostaria de saber se o deputado Tadeuzinho e o deputado Roberto querem a palavra. Então, vamos na sequência, deputado Agostinho Patrus, deputado Tadeu e deputado Roberto. Então, com a palavra, deputado Agostinho Patrus. Muito obrigado, presidente João Vítor Xavier, já parabenizando a vossa excelência pela iniciativa desta reunião, que conta com importantes representações aqui nesta casa. Não só os prefeitos, que representam a população que foi atingida, a empresa, que aqui também se faz presente, os deputados, e aqui vemos a importância deste assunto. Está aqui o deputado Gustavo Aladares, que é líder da oposição, também o deputado Tadeu Martins, que é o líder da maioria nesta casa, deputado Roberto Andrade, presidente de Comissão de Desenvolvimento Econômico, porque se trata de um tema importante a Minas Gerais e um tema muito afeto ao dia a dia dos mineiros. Portanto, eu quero parabenizá-lo, presidente João Vítor, pela iniciativa, por trazer esta discussão para a Assembleia e dizer que o motivo da minha presença aqui é não só pela preocupação com a questão mineral, nós que tivemos à frente da comissão dos problemas que ocorreram em Mariana, com a participação, inclusive, do deputado Gustavo Aladares, também do deputado Tadeu, também do deputado João Vítor, que foram fundamentais nesta discussão, mas também porque me preocupou muito, de início, o fato ocorrido, visto que também, assim como o deputado Gustavo Aladares, sou votado em Rio Casca, próximo ao local do acidente, e vi logo de início a preocupação do prefeito Adriano Alvarenga para que a cidade não fosse atingida, não tivesse problemas, e a sua interlocução, não só com a empresa, mas também com a Copasa, e quero aqui trazer de pronto o elogio e agradecer a Copasa pela iniciativa que teve, pelo cuidado que teve com Rio Casca, também com Santo Antônio do Grama, para que os problemas causados pelo abastecimento de água não se refletissem de maneira mais intensa na população. O prefeito Adriano já enfrenta o seu segundo problema em tão pouco tempo de administração. Rio Casca sofreu recentemente o problema das chuvas, ele próprio, como prefeito, foi atingido, ficou isolado em cima da sua casa por mais de oito horas, e nós tivemos a oportunidade, infelizmente, de estar lá visitando a comunidade, levando o nosso alento, levando também iniciativas aqui da Assembleia, para que a população de Rio Casca sofresse o mínimo possível. E, agora, mais uma vez, mais uma ocorrência que atinge o município. Então, eu quero também parabenizar o prefeito Adriano, que, embora jovem, é um guerreiro que enfrenta os problemas de frente, que busca solução e leva à sua comunidade a tranquilidade de ter um líder, de ter um prefeito que dialoga com todos, que consegue buscar solução para os problemas. Eu quero dizer que qualquer problema que aconteça na questão mineral em Minas Gerais, após os acidentes, o acidente ocorrido em Mariana, tem sempre uma grande repercussão na imprensa. Nos causa, no primeiro momento, aflição, temor, mas eu quero aqui trazer também as minhas palavras de congratulações com a empresa pela rapidez da iniciativa e a rapidez do que foi realizado. Nós sabemos que, em primeiro lugar, assim como nós, na população, ficamos ansiosos e temerosos com os fatos, isso também é normal que aconteça dentro da empresa. E eu, pelo que me relatou o prefeito Adriano, pelo que me relataram também integrantes da população ali da região, a empresa não se furtou a levar solução aos problemas que ela mesma, infelizmente, causou. Eu, portanto, quero parabenizar e dizer que, usando, inclusive, ferramentas tecnológicas importantes, através de mensagens de WhatsApp, mensagens de texto, conseguiu informar a população sobre as medidas que estavam tomando, mas também tranquilizando a população de que a empresa estava tomando as suas iniciativas, fazendo o que era necessário para a solução do problema. Nós todos nos preocupamos com o ocorrido, afinal de contas, é um mineroduto extremamente extenso, há vários municípios mineiros, portanto, este o motivo, e aqui, retornando dessa discussão na Assembleia, e, por isso, de forma muito rápida e muito concreta, o deputado João Vítor Xavier trouxe essa discussão para casa, porque ela é uma preocupação que aflige a todos os deputados, porque, na sua grande maioria, são votados durante ou no percurso do mineroduto. Eu vou ouvir, presidente, o restante aqui das colocações, mas gostaria de fazer essa abertura, parabenizando, sobretudo, a Copasa, pelas ações, pela iniciativa e pela forma com que buscou a solução dos problemas, não deixando também de trazer à empresa as nossas congratulações pelas iniciativas, e, claro, o nosso temor, e nós queremos aqui também ouvir da empresa que este, nós esperamos, seja algo que tenha acontecido localizadamente, que não seja um risco para várias populações de mineiros que são cortados pelo mineroduto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Agostinho Patrus Filho. Queria registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio do Grama, vereador Antônio Carlos Almeida Gomes, também dos vereadores Jair Henrique Simão, Jairão, que me ligou no dia do incidente, pedindo que colocássemos essa comissão à disposição. Muito obrigado, meu amigo Jairão, pela presença. Também o Marcílio de Mello Ventura, também vereador de Santo Antônio do Grama. Tenho certeza que, tal como a prefeita, sofreram muito naqueles momentos iniciais, porque toda a população fica preocupada e recorre ao poder público constituído municipal. Passo a palavra ao deputado Tadeu Martins. Presidente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Minha fala inicial é breve, mas, na verdade, para abrensar a V. Exª, pelo pedido dessa audiência pública, até porque o deputado Agostinho Patrúcio foi muito feliz. Após a tragédia de Mariana, obviamente, qualquer incidente, tragédia que aconteça no Estado de Mariana, e posso dizer, no Brasil, obviamente, chama a atenção de todos nós, não só das cidades, obviamente, que foram afetadas, mas de todo o Estado. Então, acho que é importante essa audiência pública aqui hoje, para que a gente entenda, de fato, o que aconteceu, e, principalmente, o que foi feito a partir do evento que aconteceu. A Copasa, eu sei que fez uma atuação muito importante, a própria empresa está dando uma assistência. Eu tive a oportunidade, e aí, não sei se a palavra é oportunidade, mas eu, de fato, coordenei, eu estava como secretário de Estado nos primeiros dois anos do governo, e tive essa oportunidade de coordenar, pela parte das prefeituras, dos municípios, aquela tragédia de Mariana. Então, nós ficamos praticamente três meses à frente dessa discussão, fazendo o levantamento de todos os danos que, de fato, aconteceram nos 37 municípios que foram direto ou indiretamente afetados. Então, nós entendemos e sabemos que muda toda uma logística de uma cidade, de uma região, no caso, obviamente, do acidente de Mariana. Não é, obviamente, que os acidentes são de naturezas distintas, de repercussões distintas, mas é importante, sim, nós estarmos aqui hoje para escutar, para entender, e, obviamente, o que a Assembleia puder participar, através dessa audiência pública do deputado João Vítio Xavier, nós estamos à disposição. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins. Quero passar a palavra, de maneira muito efusiva, ao deputado Roberto Andrade, que, além de grande deputado, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa Casa, é aniversariante do dia, a quem eu cumprimento, dou o meu abraço e o meu desejo, um feliz aniversário, que tenha muitos outros anos de vida a serviço do povo de Minas, pelo belíssimo trabalho que desempenha nessa Casa. Parabéns, feliz aniversário. Muito obrigado, presidente João Vítio Xavier, sempre carinhoso, um grande deputado, que tem conduzido essa comissão aqui com muita sabedoria. Dizer que, sobre o incidente em Santo Antônio do Grama, que envolveu a empresa Angola América, eu tive a oportunidade de receber, em meu gabinete, um representante da empresa, e ele me mostrou o que a empresa fez de imediato para que aquilo fosse resolvido. Naturalmente, vai ficar a cargo do representante da empresa que mostraram o que eles fizeram. Mas o Agostinho falou, fez referência ao problema das enchentes que estiveram naquela região, e a empresa Angola América, de uma maneira sem ter nenhuma obrigação com aquele fato, ela deu um grande apoio à região. Ela apoiou a questão da ponte lá na Jatiboca, lá no Irucânia, em toda a região, ela esteve presente. Então, é uma empresa que tem essa preocupação de estar presente nos problemas da região, das cidades aonde ela atua. E não foi diferente quando daquele drama, esse realmente foi um drama que Agostinho esteve lá pessoalmente para conhecer lá, para ver o que estava acontecendo, ao lado do governador do Estado, e que a Angola América realmente deu uma assistência ao município lá, que não era a sua função, mas ela extrapolou as suas obrigações e deu um apoio. Então, a gente tem que reconhecer que é uma empresa que tem essa preocupação social. Eu quero fazer uma saudação especial aos vereadores aqui, o Caco, que é presidente da Câmara, o Jairo e o Marci, lá de Santo Antônio do Grama, que estão aqui prestigiando e também ouvindo o que vai ser dito aqui, do que se diz respeito ao problema da sua cidade, e cumprimentar a todos os presentes. E a Assembleia é sempre discutindo, desde problemas que afetam a questão do meio ambiente, de segurança, esses assuntos são realmente pertinentes e têm que ser trazidos aqui para essa Assembleia. E o deputado João Vítio Xavier tem conduzido muito bem aqui com a presidência dessa importante comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E a prefeita Alcione me disse aqui que vai lhe enviar o doce de leite de Santo Antônio do Grama, que, segundo ela, é o melhor do Brasil para festejar o seu aniversário. Na verdade, ela entende de quê? Ela falou que quem é de Viçosa entende muito de cachaça, mas doce de leite quem entende é quem é de Santo Antônio do Grama. Viu, deputado? Deputado João Vítio, o doce de leite de Santo Antônio do Grama pode ser o melhor depois do de Viçosa. Mas vamos ao mais importante, que é tratar a questão da ruptura do minério adulto. Mais uma vez, abraçando o nosso aniversariante, deputado Roberto Andrade. Nós queríamos estabelecer uma dinâmica breve. Vou abrir a palavra aos dois prefeitos que representam aqui os municípios. Na sequência, passaremos a ângulo, abriremos as outras autoridades aqui presentes e, no final, abriremos novamente tanto aos prefeitos, caso ainda haja alguma dúvida, quanto para a Ângulo América, caso queira completar algum fato levantado durante a audiência. E coloco, deixo ao Ministério Público e ao IBAMA o espaço aberto a qualquer momento, quando quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, questionamento ou pergunta. Eu passo a palavra à prefeita Alcione Ferreira de Albuquerque Lima, prefeita de Santo Antônio do Grama. agradeço a sua presença. Passo a palavra pelo tempo de cinco minutos para que possa inicialmente se manifestar e, caso necessite mais tempo, a qualquer momento, também coloco à disposição. Boa tarde a todos. Através do deputado, João Vitor, cumprimento todas as autoridades, todos os deputados aqui presentes. Agradecer, João Vitor, por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo este assunto, quebrar um pouquinho o clima. Roberto, a primeira pinga, eu tenho uma coleção de pinga, a primeira pinga que eu ganhei foi do Roberto. E, a partir dessa pinga, ela está guardada lá até hoje, a partir dessa pinga, eu virei colecionadora de pinga. Nós passamos um susto muito grande, a gente não resta a menor dúvida, porque, devido ao fato que aconteceu em Mariana, quando se fala em alguma coisa de mineradora, todo mundo já, automaticamente, já se assusta. Mas, graças a Deus, foi tudo muito rápido. Assim que houve o rompimento do mineroduto, nós fomos informados pela empresa na mesma hora, junto com a Copasa, que também foi informada. Então, assim, na mesma hora, foi feito o corte do abastecimento de água do município, não chegou a ser bombeada para, caso alguma, conseguimos parar a tempo, graças ao trabalho da Copasa. E, em todo momento, a partir do que aconteceu, o fato, a empresa, a gente, na verdade, seja dita, ela deu toda a atenção para o município. a gente se reuniu junto com a Copasa, estabeleceu as metas, e todas as metas que nós estabelecemos, elas foram cumpridas conforme o combinado direitinho. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que, lógico, a gente não resta a menor dúvida que houve aquele impacto. Então, isso aí nós não podemos deixar de falar sobre ele. Mas, nós tivemos, no dia 4 de dezembro de 2017, a pior enchente que já se ouviu dizer na nossa região. Santo Antônio do Grama e Rio Casca foram totalmente abaladas por essa enchente que causou grandes danos no município. dessa enchente a ajuda que a gente teve, eu agradeço a Anglo América e a Samarco. Se não fosse as duas empresas, acho que a gente não teria conseguido fazer o que nós fizemos tão rápido com relação à limpeza da cidade e colocar a cidade no caminho já para continuar a andar. A gente deve isso a vocês, esse apoio que nós tivemos lá. Então, praticamente, o que nós tivemos de apoio da enchente que foi um desastre muito maior que nós tivemos de apoio foi das duas empresas, das duas mineradoras. Do governo, nós tivemos, eu, no meu caso, Santo Antônio do Grama, eu tive do governo federal 68 mil reais por um acidente tão grande, a zona rural toda destruída, as pontes todas destruídas, casas todas destruídas. Então, a gente teve, do governo de Minas, nós não tivemos ajuda nenhuma e tivemos do governo federal 68 mil. A Angola América construiu uma ponte, tudo bem que ela usa a ponte para ir para a EB2, para a estação de bomba, mas só essa ponte que ela construiu lá fez um serviço que, no mínimo, eu não tenho noção do preço, mas, no mínimo, uns 200 mil foi feita essa ponte. Então, assim, houve os impactos lá com isso, mas o que aconteceu? No rompimento, eu estive lá, presenciei lá. Então, do rompimento, a nossa sorte foi só o minério que caiu no Ribeirão Santo Antônio. De imediato, conforme combinado em reunião, através da Angola América, através da Copasa, uma participação muito grande, que vocês não me deixam mentir, do vereador Júlio, que teve uma participação muito grande para a ajuda da Copasa, para ajudar a Copasa. Nós tivemos uma nova estáção, para captar, através do Ribeirão Santo Antônio. Nós fizemos uma nova captação de água para o município e, hoje, o município tem dois córregos que fazem captação de água. Nós temos o Ribeirão Santo Antônio, que está sendo tirado o minério dele atualmente, estão acabando de limpar. Pelo que eu vi lá, deve ter mais de 130 homens limpando o córrego Santo Antônio. E temos o córrego Salgado, agora, que foi feito através do material que a Anglo-América deu e, através do trabalho da Copasa, foi feita essa nova captação de água. O que a gente fala, nesse momento, é que sempre tivemos uma boa parceria com a Anglo-América lá no município, mas que houvesse uma compensação para o município. porque, lógico, não deixa de estragar, estraga um calçamento, estraga as estradas, nossas estradas ficam, a gente arruma e logo atrapalha novamente por causa dos caminhões pesados. Então, a gente queria que o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura e juntamente com a Anglo-América, a gente fizesse que essa compensação daquilo que tiver que ser para a Anglo-América, que essa compensação fosse revertida em obras para o município. O que tivesse que vir, o Ministério Público desse um apoio aí, que o que tivesse que vir para a Anglo-América tiver que pagar, que seja feita em obras no nosso município. A gente tem um município pobre, a gente vive do dinheiro aí do governo, nós não temos receita dessa dificuldade que nós estamos passando aí no país, a gente está tendo que fazer manobras para poder conseguir pagar a folha de pagamento dos funcionários. Os municípios estão passando por momentos muito difíceis e eu acredito que, junto com o Ministério Público, a gente se reúna para que seja uma compensação para esse desgaste, para esse problema que nós tivemos lá, seja compensado em obras para o município. Eu acredito que, junto com o Ministério Público, a gente possa poder fazer isso, porque é um município pobre, muito pobre o município e a gente precisa muito dessa parceria da... que é um município que é um município A CIDADE NO BRASIL